Notícias da Europa, uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, com Amélia Nunes. Sejam bem-vindos a mais notícias da Europa. Para assinalar o 30º aniversário do Mercado Único, a Comissão publicou o Relatório Anual de 2023 e o Painel de Avaliação de 2022. Os relatórios confirmam que o Mercado Único continua a ser um instrumento fundamental para enfrentar os atuais desafios da Europa e destacam a importância de melhorar continuamente o seu funcionamento e também o impacto, em termos de valor acrescentado, para a economia da União Europeia. O Relatório Anual faz um balanço sobre a integração do Mercado Único e analisa como o mesmo ajuda a Europa a navegar pelas atuais tensões geopolíticas, a melhorar a competitividade da UE e a apoiar as transições ecológicas e digitais da economia. O Painel de Avaliação mostra como o Mercado Único beneficia a economia da Europa e fornece uma visão geral detalhada de como as regras foram aplicadas em todo o espaço económico europeu. Centra-se nos progressos realizados na aplicação da legislação, nas condições gerais das empresas, na integração do Mercado Único e noutros objetivos políticos importantes, como o desenvolvimento e o emprego, a resiliência e a economia digital e verde. As principais conclusões dos relatórios dizem-nos o seguinte. Para garantir a disponibilidade de bens, serviços, competências e capital essenciais necessários para as transições energéticas e digital, a Europa deve alavancar o poder do Mercado Único, sendo necessário aumentar a resiliência das cadeias de abastecimento e abordar as dependências estratégicas, especialmente para as matérias-primas críticas. As áreas onde são necessárias melhorias incluem, por exemplo, reduzir as barreiras ao exercício de profissões, como é o caso dos serviços jurídicos, ou reconhecer qualificações profissionais, como é o caso dos guias turísticos, aumentar os investimentos públicos e privados, apoiar as pequenas e médias empresas, denominadas por PMEs, e prosseguir os esforços nacionais de apoio às transições. Por outro lado, destaca-se a necessidade de melhorar o uso da tecnologia digital e de soluções como o Portal Digital Único, que melhoram os serviços públicos e reduzem a burocracia. O painel de avaliação mostra também uma integração comercial crescente após a pandemia da Covid-19. Para terem uma noção, em junho de 2022, o comércio dentro da União Europeia representava 60% do comércio total da União. Para uma informação mais detalhada sobre os resultados dos relatórios passados 30 anos da criação do Mercado Único na Europa, aceda, por favor, ao site da Comissão Europeia em ec.europa.eu. E termina assim mais o Notícias da Europa. Obrigada e até à próxima. Notícias da Europa. Uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct Alentejo Central e Litoral com Amélio Nunes.